O dia primeiro da quarentena, que eu não bebo pindas. Bebeu hoje porque eu olhei ao domingo. Uma para três aí? É, pode escrever aí, uma para três. Cadê o copo? Cadê o seu pai? Eu tô tomando agora. Mostra aí. Vou esperar aqui. Agora eu não tô batendo. Não, eu tô filmando. Olha o tornelzinho aqui. Pode falar? Pode. Isso aqui, meus irmãos, é uma cachaça guardada, envelhecida no tornel de carvalho escocês. Já tá aqui com quatro anos aqui. Ela é curtida, envelhecida no tornel de carvalho. É coisa de primeiro mundo. Só em datas especiais que o senhor serve. Dá o mesmo sabor do whisky que eu disse com vocês, né? É o cachaça envelhecido no tornel de carvalho. Parabéns. Então, isso aqui é só para nós de casa saborear, né? É. Parabéns, meu irmão, irmão mais velho da nossa família, 71 anos de vida. Olha para cá, pai. Com muita experiência que ele tem, 71 de vida. E esse homem, eu considero ele como um guerreiro. Guerreiro? Por quê? Por quê, guerreiro? Infelizmente, o nosso pai não conseguiu 71 anos. 62, ele disse que diz nós. Meus filhos, o que eu fiz para vocês, deixei na terra. Agora vocês continuam daqui para frente. Não deixou a herança, deixou, assim, a dignidade e o caminho aberto para todos nós. Bom caráter. E o bom caráter de nós. Minha filha, respeita os mais velhos. Respeitar o outro, nós temos que respeitar o outro para ser respeitado. Então, está aqui, o nosso irmão mais velho aqui, com a sua pinguinha original aqui. E parabéns, muito bem-vindo, saúde para você. E complementando aqui a conversa do Silvio, meu irmão mais novo, que tem muita experiência e sabe conversar, sabe, entende das coisas. Ele, eu considero que o Hernandes, o irmão mais velho, tudo que ele falar para nós é coisa de boa. E ele nunca deseja a mal para ninguém. Então, como essa pinguinha especial aqui, ele não está desejando que ela seja uma pinguinha ruim, não. É uma boa para a nossa saúde. Então, beba com moderação. Uma, duas por dia e pronto, e mais nada. Aprecie, né, tio? Tchau.